A Mocidade vai falar de felicidade, vai dar a receita de felicidade, mas nesses momentos aqui que antecedem, são momentos de muita tensão. Nós estamos aqui observando exatamente o Douglas Lapa, que é o coordenador geral do desfile da Mocidade. A gente sabe que a Mocidade é uma escola que prima pelo detalhe, prima pelo bom gosto, prima pela qualidade. O Douglas aqui é o responsável. A gente observa aqui que ele está em comunicação com toda a escola. Ele tem que orientar as alas, tem que orientar também os carros alegóricos. Eu combinei com ele que ia entrevistar. Douglas, o que você se preocupa mais nesse início do desfile? Acho que a organização, a escola de salva, ela consegue fazer um bom desfile a partir da preparação. E a Mocidade está preparada para dar um grande desfile. Abraço para o Miguel.